Stand clear of the closing doors, please I'm excited And today, different from the other days, I'm going to bike After I'm going to teach you how to get out It's really good when you need to cross the west to the east side There is a supermarket, which is great It's very close to the apartment It's very close to the apartment There's this wine shop And a le pain quotidien, which is great I'm going to take a little coffee in the morning Or a little coffee in the afternoon Here is the entrance Here there is a gate And here is the bedroom And here is the bedroom Here is the bedroom Here is the bedroom Here is the bedroom Very big The kitchen And here is the room With this window The room The room The room The room Quarta De casal The room The room A madele of the room The room This room And this room The room This room The room It's very clear There's a lot of light E aí, gente, o que vocês acharam? Nossa, que apartamento bacana Eu fiquei encantada com esse prédio A hora que eu entrei, já me deparei com aquela janela Do chão até o teto Com aquela vista linda Nossa, eu fiquei apaixonada A localização dele é muito boa Ele fica ali na 49 com a segunda, como eu mostrei A segunda é super movimentada Mas a rua que ele entra, a rua de entrada dele Onde tem a entrada do prédio É uma rua mais tranquila É perto do metrô O prédio é novinho Tem terraço, que é super raro aqui em Nova York Achar um prédio com um apartamento com terraço Os quartos são bons A nossa única questão foi a sala Eu confesso que eu fiquei tão encantada com a vista Que eu não tinha nem pensado nisso Mas aí quando o Rô foi lá, ele falou Meu, eu tô achando a sala pequena E assim, de novo, o nosso intuito é mudar para um apartamento maior Também para ficar mais em casa Para receber amigos E aí ele acha que nessa sala A gente não conseguiria nem colocar uma mesa de jantar decente Porque ela é pequena Mas óbvio que é um AP muito bacana O preço está um pouquinho mais alto do que a gente queria pagar Mas assim, a gente está muito considerando ele Queria até a opinião de vocês E amanhã a gente vai visitar um outro para tirar a dúvida De fato decidi Mas eu confesso que a gente está na dúvida entre esse e o de amanhã Que eu já vi que é o máximo e tal Eu vou lá confirmar e mostrar para vocês Mas a gente deve decidir agora Então eu já estou super ansiosa Daquele jeito, com medo de perder os apartamentos que eu gostei Que eu falei para vocês que é concorrido Eu falo para os corretores Você não vai passar para ninguém, hein Me espera, pelo amor de Deus Eu já fico, tipo, desesperada Me falem o que vocês acharam desse apartamento E eu vou contando cenas dos próximos capítulos Tá bom? Até a próxima, gente Beijo! Tchau, tchau